Ok, estamos de volta ao vivo aqui no Rede Verdade. O Cacau Produção dando até mais tempo aqui pra gente no Rede Verdade fazer aqui, porque hoje a gente tá falando com o Felipe Contes, ele que é paraibano, que é doutor em contabilidade, professor licenciado da UFPB, mas é consultor financeiro, atua lá em São Paulo, no centro do poder econômico do Brasil. E, inclusive, foi o homem que desmascarou a Brás Company aí pra imprensa nacional aqui no Brasil. Tudo que você falou, bacana, todo mundo tomando nota aí, mas tem uma coisa o seguinte, quando é você sozinho tomando suas decisões, talvez seja um pouco mais fácil. Mas você entra ali, envolve ali a família, que a esposa quer algo, os filhos querem algo, ou o marido, enfim. Fica mais difícil você controlar a si mesmo e também colocar isso na cabeça dos outros. E aí, Felipe? Aí não tem jeito, né? É, aí a situação fica mais difícil, mas também contornável. Vocês falam sobre isso? Sim. Por exemplo, quando eu tomei a decisão de pedir demissão da empresa e não ter mais salário, viver os meus investimentos e tal, eu conversei com minha esposa, né? Eu sempre digo a ela, ó, um casamento é como se fosse uma empresa. Nós somos uma empresa, aquelas empresas holding, né? Que você tem uma empresa e tem várias embaixo. Então, nossa casa é uma holding, tem a empresa Felipe e a empresa Maria Helena, minha esposa. Então, a gente, eu avisei a ela, falei, e eu disse, ó, nós vamos ter que dar uma segurada agora que eu não vou ter mais salário. Eu digo, ó, é as vacas magras agora, não tem mais salário, então vamos dar uma segurada. Mas no final das contas, a gente não teve que segurar nada, a gente mantém o nosso mesmo padrão de vida. Por quê? Porque eu sempre gosto de viver alguns passos abaixo do que eu poderia viver. Isso é importantíssimo também. E eu nunca precisei fazer isso, mas eu sempre quis, eu sempre vivi dessa forma. E agora, porque eu precisei, perfeito, passei 14 anos vivendo abaixo do padrão que eu poderia viver, e agora eu estou usando isso, né? Uma das coisas que ela falou foi, pô, beleza, vamos nessa e tal, mas eu não queria me mudar. Certo. Beleza, não vamos nos mudar, vamos continuar vivendo no mesmo lugar. Se por acaso eu estivesse vivendo sempre no limite do meu padrão de vida, o quanto eu pudesse, eu ia querer me mudar, eu poderia viver, mas eu ia querer me mudar, porque eu falo disso, eu tenho que dar exemplo, né? Então eu provavelmente teria que me mudar, e aí é uma dor de cabeça, mudar e tal, aí é uma confusão com a mulher. Você já estava sempre andando um passo atrás, pelo menos. A gente costuma andar dois passos na frente, o que vai gerando as dívidas e atolando também nesse tempo. Hoje eu estou mais liberal com relação a isso, mas antigamente eu era muito rígido com as minhas finanças. Se hoje eu vivo dois passos atrás do que eu poderia, antigamente eu acho que eu vivia cinco ou mais. E aí chegou um tempo que eu disse, pô, se eu trabalho tanto, eu vou curtir um pouco mais a vida. É isso. O que é importante? Então é uma questão de combinar as coisas, dar exemplo para os filhos, para a esposa ou a esposa ou para o marido, né? As mulheres, inclusive, elas são conhecidas, e tem pesquisa científica disso, que as mulheres investem melhor do que os homens. Olha aí. Então conscientiza a sua esposa, se não está assistindo, conscientiza a sua esposa ou a esposa, conscientiza o marido. É um time, né? É uma empresa numa casa só. Felipe, muito obrigado pela sua participação. Para fechar, é importante ir atrás de um consultor financeiro, de uma empresa, para você sair do zero e ter todas essas tecnologias aí e poder dar uma caminhada. Depois dá para navegar sozinho, mas no começo é bom. É, então, eu gosto de dizer que o que enriquece a pessoa, o que vai fazer a pessoa chegar na liberdade financeira, é de poder dizer não para as coisas, é o trabalho. O trabalho é que enriquece a pessoa, não é o investimento. O investimento é uma alavanca para te fazer chegar mais rápido. Então, se você não quer pagar um consultor financeiro, e nem todo mundo precisa de um consultor financeiro, se você não quer pagar um consultor financeiro, você precisa estudar. Então, estuda para fazer sozinho. Se você não tem tempo de estudar ou não quer estudar, aí é importante procurar ajuda profissional. Mas o foco é no seu trabalho. Focar no trabalho é para ganhar mais dinheiro sempre e tentar gastar menos para poder investir mais. É isso que vai te fazer chegar na liberdade financeira. Felipe Pontes, muito obrigado pela participação aqui no Rede Verdade. Parabéns pela trajetória. Muito obrigado, Luiz. Bom demais. Vamos ficando por aqui? A você o nosso abraço. Muito obrigado pelo carinho sempre da sua audiência. E até amanhã, se Deus quiser. E até amanhã, se Deus quiser.